Essa é a nossa aula de número 8 em que vamos fazer a explicação e resolução da atividade 9 do caderno do aluno volume 3 do segundo ano do ensino médio da página 11. Então, essa atividade na aula anterior foi passada como lição de casa. Então, assumindo que você tentou fazer essa explicação de hoje, a explicação e resolução de hoje vai ser mais uma correção para você. Então, ele diz o seguinte na atividade 9, considere a palavra cabo, se trocarmos a ordem entre as letras dessa palavra, formando agrupamento de letras que podem ou não formar palavras conhecidas, estaremos formando anagramas. Veja alguns dos anagramas da palavra cabo. Então, na aula anterior, a gente começou esse tema 2 e uma das atividades era sobre anagramas. E como eu havia falado na aula anterior, anagrama é quando você pega uma palavra, troca as letras de posição, formando novas palavras, palavras essas que podem ou não ter significado para a gente. Então, aqui ele diz o seguinte, aqui são alguns dos anagramas, certo, que podem ser gerados com a palavra cabo, quando você troca as letras de posição. E ele diz o seguinte, começando por A, quantos anagramas diferentes podemos formar? Então, aqui significa o seguinte, significa que como são 4 letras, eu vou ter 4 blocos. Só que o primeiro bloco eu não vou utilizar. Por que eu não vou utilizar o primeiro bloco? Porque ele diz que o primeiro bloco vai começar com a letra A. Então, se ele vai começar com a letra A, eu não preciso utilizar esse bloco. Então, aqui eu tenho uma letra que foi utilizar, que está sendo utilizada, é o A. Então, eu tenho 4 letras no total. Tirei o A, que é uma letra, sobraram quantas, sobraram 3 letras. Então, aqui vai ser 3, 2 e 1. Então, isso vai ser igual a 3 fatorial, que é igual a 3 vezes 2 vezes 1. E isso vai ser igual a 6. Então, eu vou ter 6 anagramas. Então, eu vou poder formar 6 anagramas que comecem com a letra A. Já a letra B, ele diz o seguinte, ele pergunta quantos anagramas terminados com O existem. Então, com a letra O, quantos anagramas existem? Então, a gente vai utilizar a mesma lógica que a gente utilizou aqui, só que em vez de inutilizar o primeiro bloco, a gente vai inutilizar o último bloco. Então, esse último bloco, para a gente, não importa, porque aqui vai terminar com a letra O. Então, essa letra O aí, a gente vai tirar do total de letras. Então, se eu tenho 4 letras, tirei a letra O, sobrou 3 letras apenas e ficou igual a alternativa anterior, a letra A, que foi a primeira que a gente fez. Então, vai ficar 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Isso aí é 3 fatorial, que é igual a 6. Então, tanto na letra A como na letra B, eu vou ter 6 anagramas diferentes. A letra A são 6 anagramas diferentes, que começam com a letra A, e na letra B são 6 anagramas diferentes, que terminam com a letra O. Já o total de anagramas que podem ser formados, seriam o quê? 4 bloquinhos aqui. Desses 4 bloquinhos, eu teria, então, aqui 4, 3, 2 e 1. No primeiro bloco, eu tenho 4 letras. Posso escolher uma letra. Uma letra foi escolhida. Qual foi essa letra? Eu não sei, não faço ideia e não quero saber. Para a gente, não importa isso. Para a gente, o que importa é o total de anagramas. Então, aqui, para o segundo bloco, sobrou apenas 3 letras. Para o terceiro bloco, 2 letras. E para o último bloco, tem apenas uma letra restante. Então, isso aqui é o 4 fatorial, que é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Então, o total de anagramas que a gente pode formar com a palavra cabo, quando a gente muda as letras de posição, é 24. Então, essa é a nossa aula de hoje. Para a próxima aula, a gente vai para a atividade 10. Então, eu vou explicar essa atividade 10, para deixar essa atividade 10 como lição de casa. Então, essa atividade 10, você vai fazer aí como lição de casa. Então, eu vou explicar para que você tenha condições de desenvolver essa atividade 10. Na verdade, eu vou passar a atividade 10, 11 e 12, porque aí é basicamente o que a gente já viu. Então, já é um apanhado do que a gente já viu. E assim faz com que você pratique melhor esse conteúdo. Então, vamos lá. A atividade 10, ele diz o seguinte. Em uma caixa foram colocadas 9 bolinhas, numeradas de 1 a 9. Para retirar uma bolinha dessa caixa, temos 9 maneiras diferentes. Pegar a bolinha 1, ou a bolinha 2, ou a bolinha 3, e assim vai. Para retirar duas bolinhas da caixa, temos já um número bem maior, de maneiras diferentes. Temos 8 vezes mais, isto é, 72. Por que isso? Vamos imaginar. Imaginar o seguinte. Eu tenho aqui, quando é para retirar uma bolinha, eu tenho apenas um bloquinho. Então, eu tenho 9 maneiras diferentes, certo? Como ele havia falado aqui. Ou vai ser a 1, ou a 2, ou a 3, e por aí vai. Se vai sortear aqui agora, se vai retirar duas bolinhas. Então, no primeiro bloco, eu vou ter 9 opções. Da 1 até a 9, certo? Já, aí foi escolhido a 1. Já aqui, no segundo bloco, eu vou ter apenas quanto? Eu vou ter apenas 8. Então, eu vou ter apenas 8 bolinhas. Então, isso vai ser o seguinte. Quando eu combino a primeira posição com a segunda, é 9 vezes 8. E isso vai ser igual a 72 maneiras diferentes. Então, quando ele está falando em retirar as bolinhas, uma só, uma só bolinha, eu tenho 9 opções. 9 formas de retirar. Quando eu vou retirar duas bolinhas, já são 72 maneiras diferentes. E aí, ele diz o seguinte. Isso porque há 8 possibilidades de pegar a segunda bolinha. Que foi o que eu acabei de explicar. Na primeira, existe 9. Foi escolhido uma bolinha. Qual bolinha foi escolhida? Não importa para a gente. Eu não sei, não quero saber. E para a gente, não importa. Para a gente, o que importa é a quantidade de bolinhas que eu tenho disponível. Então, no primeiro bloco, eu tenho disponíveis 9 bolinhas. Foi escolhida uma. Para o segundo bloco, essa uma que foi escolhida, ela não entra na conta. Porque ela foi retirada. Então, o que sobrou para o segundo bloco? Sobrou apenas 8 bolinhas. Então, o total de combinações diferentes é quando eu faço o 9 vezes 8. Então, aí existe o que? 72 maneiras diferentes. Certo? E aí, ele pede que você faça o seguinte. Quantas maneiras diferentes existem para se pegar 3 bolinhas dessa caixa? Então, em vez de ser 2 blocos, vai ser 3. Então, você vai fazer essa conta. Na letra B, quantas maneiras diferentes existem para se pegar 4 bolinhas dessa caixa? Então, em vez de ser agora 3 bolinhas, vai ser 4 bolinhas. Então, você vai ter o que? 4 bloquinhos. Já a atividade 11, ele diz o seguinte. Suponha que, no caso do problema anterior, a bolinha que for pega seja jogada novamente na caixa. Antes que a próxima bolinha seja sorteada. Em outras palavras, a bolinha é reposta na caixa a cada sorteio. Nessa condição, de quantas maneiras diferentes podemos retirar dessa caixa? Então, o que vai significar? Por exemplo, se eu tenho aqui, fazer isso aqui só como exemplo. A letra A aqui. Duas bolinhas. Se eu tenho duas bolinhas, então, aqui no primeiro bloco, eu tenho 9 opções. Só que, o que acontece? Foi retirada a bolinha, certo? Então, quantas bolinhas ficam na caixa? Ficou agora 8. Então, se ele não colocasse essa bolinha de volta, eu teria 8 bolinhas para o próximo sorteio. Que seria esse próximo bloco. Só que, como ele devolveu a bolinha que for sorteada, então, eu não fiz o sorteio do segundo bloco ainda. Ainda vou fazer. Mas, antes de fazer o sorteio, o que aconteceu? Ele jogou a bolinha do primeiro bloco de volta na caixa. Então, voltou a ter quanto? Voltou a ter 9 bolinhas. Conseguiu entender? Imagina aqui, ó. Você tem uma caixa aqui. Aqui você tem 9 bolinhas. Você tem 9 bolinhas. Tá, 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 tá. Tá, tem 9 bolinhas aí. Uma bolinha foi sorteada. Vou marcar de preto aqui, ó. Essa bolinha foi sorteada. Ficou quantas? Ficou 8. Então, eu ia ter mais um sorteio aqui, ó. Então, eu ia ter o quê? Ia ter 8 bolinhas aqui. Fá, pá, 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 pá. Faz de conta que tem 8 bolinhas. Só que essa bolinha preta que ela foi sorteada aqui, ela foi jogada de volta na caixa. Então, ó, essa bolinha preta, ela foi jogada aqui, ó. Essa bolinha que tá em preto aqui, que foi sorteada, ela foi jogada lá de novo na caixa. Então, ela voltou a ser o quê? 9 bolinhas no total. Por esse motivo, você, então, tem 9 opções no primeiro bloco, 9 opções no segundo bloco. Quando você combina isso, 9 vezes 9 é 81. Certo? Então, você vai fazer essa lógica pra essas letras A, B e C. E a última atividade como lição de casa é a atividade 12. E que eu vi o seguinte, 7 pessoas formarão a casa uma fila indiana. Em quantas ordenações diferentes poderá ser formada a fila? Então, se são 7 pessoas, são o quê? 7 bloquinhos. Então, você vai fazer lá o nosso fatorial, certo? E vai colocar o resultado disso daí. Qualquer dúvida, posta nos comentários. Por hoje é só. Fico por aqui e fui.